Música Chegado a cruz do meu bom Senhor Prostrado aos pés do Redentor Ele o brilhou todo o meu cargo Glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Salvador Agora sei que Ele me salvou Glória ao Salvador Que maravilha Jesus me salvou Tudo de graça me perdoou Quebrou meus laços em mim Glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Salvador Agora sei que Ele me salvou Glória ao Salvador Glória ao Salvador Junto a cruz ainda há lugar Venha o aflito sem demorar Cristo está pronto pra te salvar Vinde ao Salvador Glória 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 ao Salvador Obrigado.